Só queria ter você comigo Se essa vontade deseja o louco e me queimar no seu calor Se essa vontade deseja o louco e me queimar no seu calor Chora, peito, chora, sofre a minha dor Quando vejo ela, sinto um fogo abraçador Sei que não sossego, vivo a lhe esperar Quem sabe um dia nosso amor renascerá Só queria ter você comigo Só queria ter o seu amor Só queria ter você comigo Só queria ter o seu amor Pra matar de vez essa vontade Desejo o louco e me queimar no seu calor Pra matar de vez essa vontade Desejo o louco e me queimar no seu calor Chora, peito, chora, sofre a minha dor Quando vejo ela, sinto um fogo abraçador Sei que não sossego, vivo a lhe esperar Quem sabe um dia nosso amor renascerá Só queria ter você comigo Só queria ter você comigo Só queria ter o seu amor Pra matar de vez essa vontade Desejo o louco e me queimar no seu calor Pra matar de vez essa vontade Desejo o louco e me queimar no seu calor Chora, peito, chora, sofre a minha dor Quando vejo ela, sinto um fogo abraçador Sei que não sossego, vivo a lhe esperar Quem sabe um dia nosso amor renascerá Chora, peito, chora, sofre a minha dor Quando vejo ela, sinto um fogo abraçador Sei que não sossego, vivo a lhe esperar Quem sabe um dia nosso amor renascerá